Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Olá, esse é o nosso curso de Segurança no Desenvolvimento de Software. Vamos começar agora a aula 3. O primeiro módulo da aula 3 fala sobre o ataque A3 do OWASP, Exposição de Dados Sensíveis, e atende ao item 2.1.3 da nossa e-mail. Então vamos lá. O ataque A3 é um ataque que mudou de 2013 para 2017 no OWASP. No OWASP de 2013, o terceiro pior ataque era o XSS, que agora caiu mais algumas posições, a gente vai falar sobre ele ainda, mas ele está mais lá para baixo. E o Exposição de Dados Sensíveis, que já aparecia no OWASP de 2013, mais lá para baixo, subiu de importância porque tiveram muitos ataques em cima disso. E o que é exatamente o ataque Exposição de Dados Sensíveis? Bem, é basicamente quebra de confidencialidade. Veja, o OWASP tem uma forma de agrupar esses ataques em grupos, porque vocês já repararam, né? A gente explicou que o ataque A1, que é o Injection, na verdade é um grupo de ataques, é um conjunto de ataques que você usa sempre que tem um programa gerando comandos para um outro programa. Se um usuário consegue injetar uma informação, enviar um dado mal formado, de forma que o comando que é gerado pelo sistema do meio acabe gerando um ataque no segundo sistema. Então, na verdade, o Injection não é um ataque só, é um conjunto de ataques. Da mesma forma, a gente falou que o segundo item, o A2, que é a quebra de autenticação, também é um grupo de ataques, não é um ataque só. Inclusive, enquanto o A1 é classificado pela função, pela forma como o ataque é feito, o A2 é pelo alvo do ataque, que é a quebra de autenticação. São vários ataques que buscam obter as credenciais de acesso ou o token de sessão de uma aplicação web. E o A3, aqui, de novo, é um outro agrupamento por uma terceira categoria diferente, não é um agrupamento pela forma como o ataque é feito, não é um agrupamento pelo tipo de informação que é buscado no ataque, é um agrupamento pelo aspecto de segurança, que é a confidencialidade. Então, basicamente, você tem aqui o agrupamento de vários ataques que visaram, justamente, obter informações de sistemas. Mas por que o OWASP usa esses critérios meio estranhos para agrupar os ataques, para definir esse negócio? Porque, veja, essa pesquisa que eles fazem, são pesquisas com várias empresas, perguntando a profissionais de segurança, profissionais de desenvolvimento de várias empresas. Então, as pessoas classificam essas coisas naturalmente nessas categorias e acabam respondendo dessa forma. Então, isso daí é a melhor forma de agrupamento que eles identificaram, com base nas respostas dessas pessoas que a pesquisa foi feita. Então, o que é esse ataque de exposição de dados sensíveis? Você já viu isso várias vezes. Outro dia vazou dados da Embraer, outro dia vazou dados do INSS, outro dia vazou dados de não sei qual empresa, o atacante conseguiu uma planilha com um monte de informação, e aí tem um problema nisso daí, tá? Porque, veja, muitas das vezes, esse tipo de ataque não tem a ver com o sistema em si. Veja, às vezes, aquela planilha ou aquele dado que foi vazado de uma empresa, ele foi vazado através de outro método, né? Pode ser, por exemplo, que o próprio servidor da empresa tivesse uma vulnerabilidade, tivesse uma fragilidade, o atacante foi lá e obteve, conseguiu acesso a esses dados e vazou os dados que estavam armazenados ali naquela empresa. Vazou o número de CPF, vazou não sei o que lá. Mas, existem situações, e aqui é um caso, é o que cai nesse A3, né? Esse tipo de caso não cai, isso porque isso não tem nada a ver com o software, é uma fragilidade da rede. Outra coisa que acontece, às vezes, também é funcionário insatisfeito que libera a informação de forma maliciosa, de forma intencional, mas isso não tem a ver com a aplicação em si, isso tem a ver com a rede ou os procedimentos internos da empresa. O A3 do OWASP, a gente está falando especificamente de vazamentos que aconteceram, porque o software permitiu esse tipo de vazamento. Então, eram informações tratadas, geridas pelo software, e que vazaram de alguma forma, através de alguma falha, ou seja, não teve algum tipo de controle que seria necessário. Isso pode ser por quê? Então, assim, você tem diversos fragilidades e mecanismos para obter informações confidenciais do sistema. Tipicamente, isso resultou de falha de criptografia em algum lugar que era necessário criptografia. A gente vai ver que, muitas vezes, é meramente usar HTTPS, isso é a coisa mais ponto zero do mundo, não tem que usar HTTPS, acabou, esquece HTTP, não existe mais. Ou então, devido à falha de proteção de dados. O que é isso? Os dados estavam armazenados no sistema, mas o sistema não tinha o controle de acesso adequado, tinha alguma situação em que aqueles dados eram liberados de forma indevida. Como eu expliquei, comprometimento devido a outras fragilidades. Se essas fragilidades forem do sistema operacional, do banco de dados, dos procedimentos internos da empresa, isso não faz diferença, porque, no final das contas, isso daí não tem a ver com o software. A nossa preocupação aqui é a segurança do software. É lógico, segurança é uma coisa única. Para ter segurança, a gente tem que ter segurança do software, dos procedimentos, da rede, do ambiente, tudo é uma coisa só. A segurança é tão boa quanto o elo mais fraco dela. Então, o fato de ter sido comprometido porque o servidor estava errado, não vai eximir o problema. Lógico, o problema continua existindo. A questão é, o nosso foco aqui deste curso é vermos a segurança do software. Bom, mas antes de a gente entrar nisso daí, é muito importante a gente entender exatamente o que são informações sensíveis. Repare que o A3, ele descreve de forma muito clara que é exposição de dados sensíveis. Por quê? Porque em tese tem dados que não são sensíveis na sua aplicação. Tipicamente, numa aplicação, uma grande parte dos dados não são sensíveis. São dados públicos, dados conhecidos. Então, se esses dados vazarem, não tem problema. Por exemplo, você está desenvolvendo uma loja virtual e vazou o preço de todas as mercadorias. Não tem problema, o preço é público. Aparece lá na loja, você pode alegar que tudo bem, você tem aquilo agrupado numa tabela, pode ajudar algum atacante a fazer alguma coisa, mas em princípio a informação é pública. Então, não é este problema. Pode ser um outro problema, mas este problema, a disposição de dados sensíveis, não é porque esse dado não é sensível. E que tipo de dado é sensível? Você tem principalmente dois dados sensíveis. Como está descrito aí, é a questão da confidencialidade e a privacidade. Confidencialidade, a gente explicou o que é lá na introdução nossa, nos conceitos, é aquele dado que ele tem a característica de só poder ser visto por determinadas pessoas. Ele não é um dado público, é um dado que tem o segredo daquele dado, tem um valor. Então, seja por questão legal, porque tem alguma lei que proíbe você de divulgar aquele dado, seja porque no seu modelo de negócio aquilo não é interessante, que muitas pessoas saibam o que é aquilo, acaba que esse dado deve ser mantido em sigilo, não deve ser mostrado para os usuários. Qualquer grau de privacidade também, e aqui é uma novidade, é uma coisa importante, por quê? Porque privacidade, vocês sabem, recentemente você teve um aumento de requisito legal sobre isso. Privacidade, como a gente explicou também lá nos conceitos, é uma coisa importante. Independente de ter uma lei exigindo privacidade, é uma coisa positiva para o seu negócio, você garantir a privacidade dos usuários, porque isso compõe uma boa política com os seus usuários, isso garante que os usuários vão se sentir respeitados no seu site, vão voltar para continuar comprando ou usando o seu sistema. Então, a privacidade é algo importante, independente de qualquer coisa. Mas, lembre-se, agora a gente tem também uma questão legal muito forte. Não é só aqui no Brasil com a LGPD, também na Europa com a GDPR, essas leis todas requerem um monte de controles de privacidade. A gente vai falar especificamente sobre elas mais adiante. Mas isso aí torna muito mais sério esse nosso ataque a três. Por quê? Porque expor dados de usuário agora virou um problema legal. Você pode ser processado, a pessoa pode te cobrar na justiça a indenização por você ter vazado dados pessoais dela. E aí já entra aquele aspecto que eu já mencionei quando eu falei de privacidade. Nunca armazene um dado pessoal se você não precisar armazenar aquele dado pessoal. Isso é uma tendência que, infelizmente, muito desenvolvedor tem. Ah, não, vou fazer o cadastro do usuário aqui, vou pedir endereço, nome do pai, nome da mãe, CPF, RPG, quero tudo, carteira de motorista. Gente, se você não precisa da informação, não guarde a informação. Informação é uma responsabilidade jurídica legal. No momento que você guardou aquela informação, você corre o risco dela vazar e daí você corre o risco de perder dinheiro na justiça com isso. Então, não guarde. Não precisa do CPF, não peça o CPF. Não precisa do nome do pai, nome da mãe, não peça essas informações. Nunca peça informações que você não precisa. Bom, agora eu tenho um grande sistema. Como é que eu descubro quais são as informações sensíveis nesse sistema? Veja, muitas empresas já fazem um processo que eles chamam de classificação de informações. E o que é isso? Classificação de informações consiste, basicamente, na empresa fazer um inventário das informações, de tudo que tem. Pega o banco de dados da empresa, pega os servidores de arquivos, servidores de conteúdo e sai classificando o que tem em cada coisa disso daí. E daí identifica o que é dado privado, dado com algum grau de privacidade, o que é dado confidencial, dado com algum grau de confidencialidade. E daí sai avaliando o que é o que. Isso é muito importante, classificar essas informações como sensíveis ou não. Você pode fazer isso no seu sistema também. O seu sistema, muito provavelmente, tem um banco de dados, com uma série de tabelas, e você pode fazer simplesmente uma listagem dessas tabelas e identificar quais tabelas, quais informações ali são informações pessoais e quais não são. Isso já vai te ajudar em minimizar o problema da informação sensível, da exposição de informação sensível. porque, como a gente sabe, isso agora tem um custo muito alto. Uma outra questão que é muito importante é o seguinte, você faz uma distinção, você pode fazer uma distinção, entre proteção estática ou em movimento. O que quer dizer isso? O seu sistema, como eu disse, ele trata lá uma série de informações. Essas informações podem ser estáticas, o que quer dizer isso? Elas ficam lá no banco de dados do seu sistema. Elas ficam num lugar só. Elas não são enviadas para lugar nenhum, não são recebidas de lugar nenhum. Então, tipicamente, como você vai proteger essas informações? Bom, tem várias coisas. Você pode usar criptografia? Pode. Mas, na verdade, nesse tipo de caso, a melhor alternativa é você garantir a segurança do seu servidor. Você vai armazenar num banco de dados recente, um banco de dados de boa qualidade. Você vai cuidar para que o seu controle de acesso não libere essas informações, se não for necessário, se a pessoa não tiver direito de ver aquela informação. Ou seja, isso que se chama de proteção ativa. Para a informação estática, você usa a proteção ativa. Você vai garantir que o seu ambiente está protegido, o servidor está configurado adequadamente, não está com vazamento, não está com vulnerabilidade, esse tipo de coisa. É, tipicamente, um problema mais simples. A gente vai ver a questão da quebra de controle de acesso, que é o A5, e a configuração de segurança incorreta, que é o A6, que são dois outros ataques do OWASP que costumam comprometer esse daqui também. Como eu expliquei para vocês, como o OWASP usa esses ataques de forma, classifica de forma diferente, você acaba tendo uma certa sobreposição desses ataques. Então, o ataque A5 e o A6, vocês vão ver, tem muito a ver com esse ataque A3. No final das contas, muitas vezes, o que eles revelam é justamente informação sensível, então é também um ataque A3. A ideia é, se você conseguir evitar a quebra do controle de acesso e tiver uma configuração de segurança adequada no seu servidor, tipicamente você evita o problema para a informação estática, a informação que está dentro do seu sistema, que o seu sistema não troca com nenhum outro sistema. Porém, a grande maioria dos sistemas tem também a chamada informação em trânsito, ou em movimento, que é um problema um pouco mais complexo. Qual que é essa informação? É a informação que o seu sistema recebe de fora, recebe de outro sistema, recebe do usuário, recebe de uma outra fonte. Tem aplicações que ficam varrendo um diretório para ver se chega um arquivo e processar esse arquivo. Tem aplicações que tratam o XML enviado por outro sistema. Enfim, tem várias situações em que o seu sistema recebe informações de fora e também manda informações para outros sistemas. Essa informação em movimento tem uma característica que é como ela não está o tempo todo no controle do seu sistema, ela não está no seu servidor, no lugar que você tem controle, a única proteção razoável é criptografia, porque criptografia é justamente a capacidade de você tornar uma informação impossível de ser vista por uma pessoa externa. Então, é uma proteção passiva, ou seja, o seu sistema não está atuando ali, ele criptografou a informação e envia para outro sistema. E a melhor forma de fazer isso é usando o HTTPS em qualquer interface do seu sistema. Então, se o seu sistema tem um web service, ele consome o web service de um outro sistema, ou ele fornece um web service que é usado por outros sistemas, sempre HTTPS. Nunca se usa HTTP mais em situação alguma. A gente vai falar sobre isso muito na parte de controle de acesso, porque tem muitos problemas de controle de acesso em web service, mas para a exposição de dados sensíveis, o ponto central é usar sempre HTTPS nessas interfaces. Mas não é só isso, porque como eu expliquei, tem sistemas legados, sistemas mais antigos, que recebe um arquivo XML, que recebe um arquivo de outra forma qualquer, e aí tem que tratar esse arquivo e coisa e tal. E nesses pontos também é importante usar criptografia. E o que é criptografia? Novamente, a gente vai falar sobre esses controles de segurança de uma forma mais completa, mais adiante no nosso curso, quando a gente for ver a especificação de segurança. Aqui eu vou falar o básico do básico, só para vocês entenderem o que é a ideia. Mas basicamente, a criptografia é uma forma de você esconder um dado, você vai cifrar aquele dado, de forma que uma pessoa que olhe para ele não consiga entender o que está escrito. Existe há muito tempo na história humana, existem evidências de hierogrifos no Egito, que eram criptografias. E alguns tipos diferentes de criptografia, hash, criptografia simétrica e assimétrica. Aliás, a história da criptografia é uma coisa bastante interessante. Os primeiros tipos eram substituição simples, você desloca três letras para frente, por exemplo. Era chamada a criptografia César, porque era usada por Júlio César na Roma Antiga. Então, você vê aqui, simplesmente ele somou uma letra a mais ali, então você consegue criptografar um dado, consegue decriptografar de forma simples. Mas você tem coisas muito mais complexas. Esse tipo de criptografia é extremamente fácil de ser contornado com criptoanálise. Você vai falar um pouquinho sobre criptoanálise também. Esse tipo de criptografia de substituição simples acaba sendo muito fácil de ser revertido. Mas essas coisas melhoraram, a criptografia foi evoluindo. A máquina Enigma na Segunda Guerra foi uma coisa muito importante. Os alemães, durante muito tempo, conseguiram manter segredo nas comunicações usando essa máquina, que é uma máquina com substituição rotatória, tem todo um processo para definir a criptografia. Era realmente muito complexa. Mas vocês sabem, Alan Turing, o nosso pai da ciência da computação, foi o rapaz que quebrou essa criptografia da Enigma e nesse processo inventou toda essa história de computação. É muito bacana isso daí. Enfim, gente, eu adoro esse assunto de criptografia, história da criptografia. Eu acabo colocando uns slides como esse aqui, mas eu vou pular esse slide, porque também é história da criptografia. Ah, que o Edgar alampou e fazia coisa e tal. Conforme for, depois eu bato um papo com vocês sobre isso. Bom, então, tipos de criptografia. Criptografia hash, como eu já falei para vocês na questão da senha, é uma criptografia que é de mão única. Ou seja, você só criptografa, não tem como retornar o hash para o texto em claro de forma alguma. Você tem criptografia simétrica. O que é criptografia simétrica? Você tem uma chave. Uma chave de criptografia é um conjunto de caracteres. O tamanho dessa chave pode variar conforme o algoritmo, uma forma, pode ser uma frase, pode ser caracteres aleatórios, pode ser um monte de coisa, mas é basicamente um conjunto de caracteres que vai ser uma chave daquela criptografia. Você vai fornecer ao algoritmo a chave e o texto em claro, tipicamente o algoritmo vai produzir para você o texto cifrado. Se você quiser, você consegue reverter essa criptografia, você consegue decriptografar esse dado. Da mesma forma, você fornece o dado criptografado, fornece a chave e o algoritmo vai gerar para você o texto em claro. É a mesma chave que você usa para criptografar, você usa para decriptografar, no caso da criptografia simétrica. Tem vários tipos dessa criptografia. As mais usadas hoje em dia são a AES, mas tem outras mais recentes. Tem a IDEA, Blowfish, o Triple 10. O 10 hoje em dia é considerado inseguro. O DES foi o primeiro estándar de criptografia que surgiu, mas hoje em dia já é facilmente quebrado. E essa plaquinha que vocês estão vendo aí, ela é justamente uma maquininha para quebrar o DES, desculpa, não o Triple 10, em questão de segundos. Então, criptografia 10 não se usa mais. As outras vai variar de caso a caso, e tem sempre surgindo novos algoritmos, mas essas outras são seguras ainda, inclusive o Triple 10. Para que você usa criptografia simétrica? Bom, tem várias formas de você usar criptografia simétrica. Uma dessas formas é através de uma chave secreta, ou seja, você quer mandar um dado para um outro sistema, você pode usar o sistema de chave secreta. Você tem uma chave no seu sistema, tem outra chave no outro sistema. Quando você quer mandar uma informação para lá, você criptografa com essa chave sua, com essa chave, que é a mesma chave do outro sistema, e manda para ele, ele lá vai conseguir decriptografar essa informação. Qual que é o problema com a chave secreta? O problema com a chave secreta é que, se alguém obtiver essa chave secreta, ele automaticamente consegue ler tudo o que está passando aí. Então, é um problema isso. Tem também a questão de como é que você faz para mandar essa chave para o outro sistema. Isso é um problema também, porque, pensa bem, essa chave tem que ser secreta, só pode ser conhecida por você e o outro sistema. Se você manda essa chave pelo mesmo canal de comunicação que você vai mandar os dados, quem estiver espionando esse canal, vai obter a chave também. Tem alguns outros usos que a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Lá na parte de conceitos de segurança, de mecanismos de segurança, não vamos falar por aqui, porque o nosso interesse aqui é justamente usar, manter a informação confidencial. Então, é só a chave secreta que nos interessa. E aqui, um pouco mais sobre criptografia, tipicamente, uma coisa muito importante com criptografia é, jamais faça o seu algoritmo de criptografia. Isso é um outro erro que, infelizmente, muito desenvolvedor ainda cai nesse erro. Ah não, eu não vou usar o AES, não, não vou usar a criptografia, porque todo mundo sabe qual é a criptografia. Então, eu vou fazer a minha criptografia. E, meu amigo, isso não funciona em 99,999% dos casos. Não funciona quase nunca. A menos que você seja um matemático, capaz de criar a sua própria criptografia com um algoritmo excelente, e com força matemática, não vai funcionar. E adivinha, você não é, você é só um programador, você não vai conseguir fazer isso. Eu já encontrei, nessas análises que eu faço de segurança, o que eu já encontrei de sistema sério, sistema sério de empresa grande usando criptografia SHOR. SHOR é o exclusivo, é um tipo de código que, se você fizer, parece que criptografa alguma coisa, mas não criptografa, é a coisa mais simples você reverter isso. Então, realmente, é um absurdo. Base 64, recentemente, a gente teve um vazamento em um sistema conhecido de um grande órgão público, que era porque tinha informação gravada com base 64. Base 64 não é criptografia. Portanto, jamais faça o seu algoritmo. Não use o algoritmo feito em casa, nunca funciona. Evite algoritmos antigos também, DES, por exemplo. Mesmo o Triple 10, eu já fico meio assim de usar. AES é o recomendado, tem outros algoritmos mais recentes. busque sempre algoritmos públicos reconhecidos. Esses algoritmos, como é que eles funcionam? Um matemático, ou um grupo de matemáticos, propõe um novo algoritmo, e daí isso é apresentado em congressos de matemática que tem de tempos em tempos, e aí os outros matemáticos tentam quebrar essa criptografia que foi sugerida. Então tem todo um esforço da comunidade de criar algoritmos que são fortes. A chance de você inventar um algoritmo bom, meu amigo, é nula, esquece, não vai funcionar. E quando você tem ataque em criptografia, o ataque é a chave. Esse é o problema que a criptografia vai ter. Como você vai guardar essa chave com segurança? A gente vai falar como resolver isso mais adiante. Então a chave é o segredo. Não é o algoritmo que tenha que ser uma coisa inédita. Não, o algoritmo, use um algoritmo público reconhecido. Jamais invente o seu, jamais queira mexer. Eu já vi gente perguntando, eu peguei um algoritmo ES, mas eu ia falar dentro do algoritmo, mexi uns numerozinhos lá. Cara, não faça isso, por favor. Por que você não pode mexer nesses algoritmos? Como eu expliquei, isso tudo passou por um sistema de teste, de verificação, para garantir que ele tem força matemática. Se você mexe, ou se você faz o seu próprio, o que vai acontecer é que esse algoritmo vai ser fraco para a criptoanálise. Você vai conseguir quebrar ele com a criptoanálise. E para surpresa de zero pessoas, existem sistemas muito fortes para fazer criptoanálise. O que é criptoanálise? É você pegar um texto cifrado e tentar descobrir o texto original, o texto em claro a partir disso. Como é que se faz, por exemplo, numa substituição simples? Você faz através de frequência de letras. Então você pega, no português, a letra A é a letra mais comum. No inglês, a letra E que é a letra mais comum. Então se você usou a substituição simples ou um algoritmo SHOR, porque o SHOR, no final das contas, é uma substituição simples, então o carácter que tiver a maior quantidade de... a maior frequência de aparecer no texto é a letra A. Você já sabe isso. O segundo é a letra E. E por aí vai. Você tem a frequência das letras em português. Mais do que isso, você pode ter a frequência dos ditongos em português. Isso daqui, você quebra qualquer algoritmo de substituição simples e até alguns algoritmos mais violentos que isso. Mas acredite, tem sistemas de criptoanálise muito mais avançados que isso, que aplicam transformada de Fourier, que fazem um monte de coisas matemáticas para chegar na quebra. Então, meu amigo, se você pegar um algoritmo que você fez em casa, certamente isso vai ser brincadeira de criança para alguém com um sistema de criptoanálise quebrar. Não faça isso. Use algoritmos públicos reconhecidos. AES ou IDEA é o que eu recomendo hoje em dia. Bom, porém, na maior parte das vezes, a melhor situação para um sistema que precisa mandar dados para outro sistema não é usar criptografia simétrica, é usar criptografia assimétrica. O que é criptografia assimétrica? Ela é muito parecida com a assimétrica. A diferença é que ela tem duas chaves, ela não tem uma chave só. Essas chaves são geradas em pares, elas são geradas juntas, elas têm uma ligação matemática entre elas, embora sejam coisas diferentes. E o que acontece com esses algoritmos? Você pega o texto em claro, usa uma dessas chaves para criptografar esse texto, e aí você obtém o texto cifrado. Para decriptografar esse texto, você tem que botar ele no algoritmo com a outra chave. Você não consegue decriptografar com a mesma chave que você criptografou. A única forma de decriptografar um algoritmo assimétrico é usar a outra chave desse algoritmo. Então, a gente vai ver que isso tem um monte de vantagem em termos de segurança, esses algoritmos com duas chaves. São algoritmos muito mais complexos, muito mais caros, demoram, as chaves são enormes. E, na verdade, hoje em dia, você tem dois grandes algoritmos que são usados desse tipo, que é o RSA, que é o mecanismo de criptografia inventado por esses três rapazes aí, que hoje em dia já são três senhores, o Rivest, Shamir e o Adelman, ficaram milionários com esse algoritmo. E tem um outro algoritmo chamado curvas elípticas, que também funciona muito bem. Qualquer um dos dois você pode usar para fazer criptografia assimétrica. E como é que funciona a criptografia assimétrica? Bom, como eu falei, você tem um mecanismo para gerar um par de chaves. Então, sempre que você gera a chave assimétrica, você não gera uma chave, você sempre gera duas. A chave que vai ser usada para criptografia e para decriptografia, mas lembra, elas são intercambiáveis. Quer dizer, se você usar a chave 1 para criptografar, você pode usar a chave 2 para decriptografar. Se você usar a chave 2 para criptografar, você tem que usar a chave 1 para decriptografar. Elas são equivalentes, uma é o inverso da outra. Não, ficou errado o que eu falei aqui. Uma não é o inverso da outra. Uma é ligada à outra e acaba sendo usada para a operação inversa. Pois bem, então, por exemplo, nesse exemplo nosso aqui, a Alice gerou o certificado digital dela. O que quer dizer isso? Ela gerou um par de chaves. Dessa chave, a chave... Uma dessas chaves, lembra, sempre são geradas duas chaves nesse algoritmo. Uma dessas chaves, ela vai escolher para ser a chave privada dela. Então, a chave privada vai ficar só com ela guardada. É o segredo dela. A outra chave dela vai virar a chave pública. E essa chave é pública mesmo. Você pode mostrar para todo mundo, você pode mostrar, apresentar para quem quer que seja. Então, o Bob, que quer conversar com a Alice de forma criptografada, ele sabe a chave privada dele, da Alice. Então, o que ele faz? Quando ele quer mandar uma informação para a Alice, ele criptografa essa informação com a chave... Desculpa, ele criptografa essa informação com a chave... Pública da Alice. Então, está criptografada aqui. Se criptografou com uma chave, só consegue decriptografar com a outra. Isso significa que só a Alice consegue decriptografar aquela informação e ler a informação que foi mandada pelo Bob. Então, repara, o Bob pode criptografar essa informação e mandar para a Alice. num canal aberto que, mesmo que alguém consiga ver essa informação em tráfego, vai ver só a informação criptografada. Não consegue decriptografar essa informação porque não tem a chave privada. Só a Alice tem a chave privada. E o que é melhor nesse esquema? Repara, a chave privada de Alice foi criada por ela e nunca saiu do controle dela. Ela é criada ali e fica ali. Ela não anda, ela não foi distribuída. Lembra do problema que a gente mencionou lá na chave simétrica? Que você cria uma chave simétrica e você tem que comunicar a outra parte qual é essa chave simétrica. Como você faz isso? Essa chave pode ser comprometida no meio do caminho. Então, você tem esse problema. Na chave assimétrica, na criptografia assimétrica, você não tem esse problema porque a chave privada vai ser criada e vai ficar no mesmo lugar para sempre. Nunca vai sair dali. A chave pública vai ser espalhada, mas a chave pública não tem problema. Você pode usar também a criptografia assimétrica para fazer assinatura digital. A gente vai falar mais adiante. É outra coisa diferente de criptografia. Então, como eu falei, para você garantir que você não vai ter perda de confidencialidade, não vai ter o ataque A3 do OWASP, o ideal é que os seus web services todos usem HTTPS com todas aquelas proteções que a gente falou e mais, certificado válido em ambas as pontas. Então, eu tenho meu sistema A falando com o sistema B. Vai ter certificado digital nas duas pontas e vão usar HTTPS para comunicação com todas aquelas proteções que a gente mencionou lá no A2. Tem que ser TLS, TLS 1.1 pelo menos. Tem que ter o Secure, aquele negócio todo para garantir a confidencialidade nesse trajeto. Agora, se o seu sistema usa arquivos, ele manda arquivo para o outro lado, lê arquivo de outro sistema, não sei o que lá, o ideal é também garantir através de criptografia assimétrica, isso é o melhor, você criptografa com a chave pública do sistema para onde você vai mandar. Se outro sistema for mandar informação para você, ele vai criptografar com a sua chave pública, você decriptografa com a sua chave privada. Recomenda-se também assinar digitalmente para garantir a origem da informação. Veja, criptografia é quando você garante que a informação não é apresentada. Assinar digitalmente, você garante a origem da informação. É um outro controle, não é o A3 do OWASP. A gente vai falar sobre ele mais adiante, que é a irretratabilidade, mas é uma coisa importante também. Então, é uma saída. Criptografia simétrica pode ser usada? Pode ser usada se você tiver uma forma adequada de colocar a mesma chave simétrica em dois dispositivos sem comprometer essa chave. Então, lembra, para muitos sistemas isso não é possível, porque o caminho de comunicação é um caminho também que pode ser comprometido. Agora, de repente, se você fabrica dois computadores no mesmo lugar, você bota a chave nos dois, aí depois distribui e manda para um lugar longe. Então, de repente, aí você já consegue fazer isso. Isso é feito, sabe em quê? Aqueles POS, sabe aquelas maquininhas que você vai na loja, vai comprar alguma coisa, você bota o seu cartão ali, digita a sua senha, coisa e tal. A grande maioria dessas maquininhas usa criptografia simétrica para comunicar entre a maquininha e o servidor de autorização lá da empresa de cartão de crédito ou de cartão de débito. Ali eles usam uma... Mas por que eles podem usar a criptografia simétrica ali? Porque eles fabricam aquela maquininha. Aquela maquininha sai da fábrica com a chave simétrica única dela lá dentro, guardada no chip, que é cheio de proteção. Se você tentar abrir a maquininha para tentar ler esse chip, ele vai se autodestruir, tem um monte de coisa lá. E outras coisas. Se você usa, por exemplo, a sua aplicação, ela usa SMTP, ela manda e-mails da mesma forma. Você tem que usar SMTP seguro. Tem lá a porta correta, usar HTTPS no envio de e-mails. FTP, eu mando arquivos via FTP para outras aplicações. Novamente, use FTP seguro. Tem protocolos para isso, com segurança, com certificado digital, igualzinho a HTTPS. Mais do que isso, quando você for implementar a criptografia no seu sistema, você precisa saber como funciona, como implementa de forma correta. Isso que eu estou explicando aqui é um tipo de criptografia CFB. Mas tem outros tipos, mas basicamente a ideia toda é o quê? A criptografia funciona em blocos. Então, por exemplo, a criptografia AES, ela vai sempre criptografar um conjunto de 8 bytes. Desculpa, 8 bytes. Foi difícil escrever com esse troço, viu? Ela vai sempre criptografar um conjunto de 8 bytes. Aí, o que acontece? Pode ser que o dado que você queira criptografar tenha mais de 8 bytes. Ok, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai aplicar essa criptografia de forma seguida. Mas como que você faz isso? Você tem que, antes de mais nada, você tem que iniciar um vetor chamado IV. IV é initializing vector, vetor de inicialização. E aí você envia esse vetor de inicialização junto com o seu texto claro para o algoritmo de criptografia. E ele vai gerar um texto cifrado. E ele próprio já vai gerar o vetor de inicialização para o bloco seguinte. para garantir a segurança de todo o processo. Então, repara, esse vetor de inicialização é uma coisa que muita gente não sabe o que significa. Então, ele acha que, ah não, isso aí eu posso mandar um vetor vazio, tudo com zero. Ou eu posso usar um vetor fixo de inicialização. Não, não pode. Você tem que, toda vez que você for iniciar a criptografia de um dado, você tem que sortear números aleatórios para botar aqui nesses 8 bytes do seu vetor de inicialização. O vetor de inicialização, tipicamente, tem o mesmo tamanho da chave e o mesmo tamanho do bloco de texto. Então, você vai sortear esses números e vai usar esse primeiro aqui. Depois disso, depois desse vetor de inicialização, você não precisa mais sortear para cada bloco. Porque cada bloco vai usar o resultado do anterior como vetor de inicialização dele. Então, você só precisa sortear esse vetor uma vez. E, para decriptografar, você vai precisar desse vetor de inicialização também para decriptografar com os mesmos números que você usou na criptografia. Então, você vai, na informação que você gerou, cifrada, você vai incluir mais um bloco que vai ser o vetor de inicialização. Você tem que mandar junto com a informação cifrada esse vetor de inicialização. Além disso, tem a questão do padding. O que é o padding? Você quer criptografar alguma coisa que tenha, sei lá, 10 bytes. Ok, o primeiro bloco foi aqui, usou 8 bytes. No segundo bloco, você só iria usar 2 bytes, certo? Porque você só tem 10 bytes para criptografar. E esse resto aqui, o que você faz com esse resto desse byte? Bem, o algoritmo de criptografia, ele exige que você forneça um bloco completo. Ele não vai criptografar meio bloco, não. Então, tem técnicas de padding para você preencher esses dados no final para ficar de forma segura. Não pode botar 0, 0, 0, 0, 0, porque você está quebrando a criptografia, está diminuindo a força da criptografia. Tem formas adequadas de fazer esse padding para evitar isso. Então, tem que prestar atenção nessas coisas. E lógico, mais uma informação que você vai ter que colocar no seu dado criptografado é o tamanho final dele. Então, você vai ter que botar alguns bytes aqui no início para dizer, talvez um inteiro aqui, para dizer, olha, são 10 bytes que tem aqui para você saber que depois do décimo byte, o resto é lixo. É só padding da criptografia. Então, tome esses cuidados quando for implementar a criptografia, algoritmo correto, esse tipo de coisa. Quando você for usar certificados digitais, a criptografia assimétrica, a criptografia assimétrica, isso aqui também se aplica a ela, tá? Mas, principalmente, tem que usar também certificados válidos. Isso aqui se aplica tanto a criptografia simétrica quanto a assimétrica. Então, isso que é a exposição de dados sensíveis. Essa é a vulnerabilidade. Para dados estáticos, dados que estão na sua máquina, é a questão de você controlar, fazer o controle de acesso, garantir que você não tenha o A5, que é a falha no controle de acesso, nem o A6, uma má configuração do seu computador. Qualquer informação trocada com outros sistemas tem que ser via HTTPS com certificado válido. Então, qualquer coisa fora disso, esquece. E criptografia, na hora de enviar, se você precisa enviar arquivo para outro lugar, precisa enviar informação em alguma outra forma, um XML, precisa ler o XML, sempre tome cuidado com a criptografia, faça isso criptografado, se tiver dados sensíveis, tá gente? Lembra? No início de tudo, a gente classificou as nossas informações. Ah, eu leio esse monte de XML aqui, mas é tudo dado público. Então, não precisa. Você precisa de criptografia quando o dado for sensível. Ah, eu estou mandando dados aqui, dados pessoais dos meus usuários via XML. Isso é dado sensível. Então, tem que criptografar o XML que tiver esse tipo de coisa. Não tem jeito. Beleza? E, de novo, explicação de por que o OWASP classificou esse grupo de ataques como uma coisa só, é justamente porque é muito comum, acontece muitas vezes, tem tido, nos últimos anos, esse tem sido o ataque com maior impacto, então você tem tido muita gente sofrendo com isso, falta de encriptação de dados sensíveis, então a aplicação, ela gerencia arquivos, arquivos saem, arquivos entram, e isso não é feito de forma correta, então é muito importante que isso seja feito, né? A forma de fazer, a gente já explicou, classificar os dados, descobrir quais dados são sensíveis, e tratar eles. Dados estáticos, estão só no seu banco de dados, proteção do seu servidor. Dados dinâmicos, que estão caminhando entre sistemas, aí a coisa mais complicada, envolve criptografia, e etc. Aqui ele fala esse tipo de coisa, os protocolos, tem que ter segurança, dados guardados, e coisa e tal, ele dá algumas dicas aqui, de como você fazer criptografia, e etc. A parte de HTTPS com HSTS, a gente já falou lá na parte de autenticação, né? É curioso, porque a própria parte de autenticação, como eu disse, de certa forma, login e senha é um dado sensível, é um dado confidencial, repara como encaixa, com A3 também, é o mesmo problema dos dois lados, e a solução é a mesma também. Então, aqui de novo, algumas referências do ASCO, que são interessantes, e também de outras fontes internas, que você pode usar aí, para ajudar a resolver esse problema, no seu sistema. Então é isso daí, minha gente. E aí E aí E aí